Boa! É eu? Eu tô aonde? Boa tarde, Nico! Estou mandando um abraço pra todos do Balan Geral. Mora em Telflatone. Ó, pra todos do Balan Geral inclui Albuquerque Júnior, diretor, Felipe Ribeira de Tosão, e todos os demais sintam-se abraçados na pessoa do nosso diretor, Albuquerque Júnior. Exclusivamente pra você aí, Júnior! Mora em Telflatone. Um beijo pra Iris. Ó eu lá, ó. Bonito, viu? Que homem! Próxima! Nico! Aí! Aí! É, ué, em Valadade tem que ter a raquete dessa aí, com bastante pilha, viu? É. Nico, parabéns pelo belo trabalho. Seu e de sua equipe, Santa Rita tá com peri-longos. Ué, tem? Na Santa Rita tem também? É, Heraldo do bairro Santa Rita. E aqui eles são atrevidos, né, Heraldo? Eles gostam de voar de dia mesmo, né? Porque pernilonga é um bicho noturno, hein? Que fica voando de dia. É, eles aí... Que a morrinha... E à noite podia parar com a musiquinha, né? Fura a gente, fura... Ou fura, ou canta a música. Eles querem fazer as duas coisas. Fura e canta a música. Cê tá doido! Próxima! Fala, Nico! Aqui é o Saulo. Fala, Nissaulo. É o mesmo Saulo? É ele que eu vi ontem, é isso mesmo. Aqui é o Saulo. Hoje tô na casa dos meus amigos Max e Flávia, que vão voltar pra Bélgica amanhã. Olha! Aí já tem um amigo pra visitar. Ô, Saulinho, dá meu nome pra eles aí no Instagram. Amigo na Bélgica. Europa é sempre bom. É, eu não gosto de amizade por interesse, não. Hã? Não, aqui não interessa, não. Aqui é... Porque cê sabe, né? Manda um abração pra eles aí, em francês. Uai, como é que eu vou mandar abraço pra... O DS, pede o DS pra falar do Intercom pra mim. O abraço em francês lá. Aí ele manja. Tá lá não? Já foi? Ele... Hã? Messi, Bocu é muito obrigado, rapaz. Abraço. Um abraço em francês. Zidane, Trezeguê. Pogba. Hã? Pogba. Benzema. Benzema. Aí, ó. Giru. Giru Mbappé. Aí, ó. Aí, ó. É. Manda um abraço pro Benjamin também. Tamo junto. Eu vi o Saulinho ontem. Ele e o homem da cara fechada, né, Saulinho? Pai dele não ri, não. Uai, o que é isso? Duas vezes que ele pulou na água? Boa tarde, Nico. Sou Isaí... 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 É, acho que é Isaís, né? Do Vila do Monte, não é Isaías. Gosto muito de assistir o seu programa. Que Deus abençoe você e sua equipe. Você só nota mil. Manda parabéns pro meu bisneto, Miguel, que está fazendo oito anos hoje. Ele mora em Santa Catarina. É o Isaías mesmo. Ele é o meu primeiro bisneto. Eu amo ele demais. Moro no meu coração. Bisneto, que honra, hein? É o Isaías mesmo. Beijo pro seu bisneto. Tá em Santa Catarina. Ô lugar bonito, hein? Tchau, tchau. Tchau.